Fala aí, tudo bem com você? Beleza? Aqui quem fala é o Fernando Nogueira e agora vamos fazer um videozinho bem curtinho, na verdade uma série de 5 vídeos, onde eu vou listar para você 5 ingredientes que são fundamentais para qualquer pessoa que deseja criar um negócio sólido e lucrativo através da internet. Eu já te convido ao final desse vídeo para você descer aqui e se inscrever, ativar as notificações e se você gostar do que eu estou falando para você, eu peço humildemente para que você deixe aquele joinha que vai me dizer se você está curtindo o conteúdo, se o canal está adequado, se eu estou trazendo informações relevantes para você. Olha só, nesse mercado de ganhar dinheiro através da internet, de trabalhar online, todos os dias surgem novas oportunidades, novos pontos de vista, novas estratégias, enfim, é um mercado que está em constante evolução e toda hora você vai ficar seduzido, você vai ter aquela vontade de largar o básico que você está fazendo para você experimentar a nova sensação, a nova tendência. E eu já falo para você uma coisa, nesse mercado, para você começar, você deve começar sempre fazendo o básico. E embora seja muito repetitivo o que eu vou falar aqui, o primeiro ingrediente de sucesso para qualquer negócio é você começar a gerar uma lista. Sim, gerar uma lista. Só que quando eu falo lista, eu não estou falando aqui apenas de e-mail. Eu recomendo que você comece a pensar em diversificação. Ter uma lista de e-mail é muito bom, mas você também pode começar hoje a pensar em criar uma lista de chatbot. Para isso eu recomendo para você uma ferramenta chamada Manichat. Ela é grátis para alguns recursos, você já consegue começar a utilizá-la de forma grátis, então eu te convido a conhecer o Manichat. Você vai encontrar uma série de vídeos grátis no YouTube que vão te ensinar como você gerar a sua primeira lista, como você captar leads através de grupos do Facebook. E com isso você consegue fazer vendas de uma forma muito mais tranquila. Eu falo isso por mim. Se você pesquisar, por exemplo, o meu Instagram, você vai ver que eu não tenho milhares de seguidores. No meu Facebook é a mesma coisa, no meu canal do YouTube, por exemplo, tem 3 mil assinantes. Porém, eu tenho uma lista de e-mail muito grande que eu vim desenvolvendo com o passar dos anos. E eu falo para você, por mais que hoje eu tenha uma lista gigantesca, o meu negócio começou com uma lista de 500 pessoas. Então, se você hoje pretende trabalhar como afiliado, eu recomendo para você ferramentas grátis que vão te permitir a criar a sua primeira lista. Por exemplo, se você quer criar uma lista de e-mails, eu recomendo para você o Egoi. O Egoi, ele tem um plano. Você vai procurar no Google Egoi 5001. E é um plano de autoresponder grátis que você consegue enviar campanhas para até 5001 contatos. E lá você vai conseguir criar páginas de captura. E o que você faz para atrair leads? Simplesmente oferecendo recompensas. Um e-book simples, alguma sequência de vídeos e você faz aquela tradicional troca. Cadastre-se aqui e em troca recebe o meu bônus. E aí, se você tiver uma estratégia bem definida de ofertas para você oferecer na sequência, eu tenho certeza que as suas primeiras comissões podem acontecer. Então, se você está, por exemplo, pensando no ramo fitness, no ramo de emagrecimento, sugiro a você ir lá no Egoi e fazer a sua conta. Crie uma página simples de captura e crie um e-bookzinho básico. 10 receitas de sucos detox, 10 receitas de saladas para o verão e faça aquela troca. Cadastre-se aqui que eu te dou o meu e-book. Beleza? Depois que você tem essa lista, você passa a enviar para essas pessoas frequentemente ofertas. Kitoplan, Green Coffee, entre alguns outros produtos. E aí você vai conseguindo ganhar as suas primeiras comissões. Repita isso para o Manichat também. Gere uma lista nesse mesmo esquema. Cadastre-se na minha lista de Manichat, do meu chatbot, e você, com certeza, vai receber um e-book na sequência. E aí passe a perseguir essa pessoa com oferta. É a forma mais simples, prática para você que deseja começar a trabalhar através da internet. Gere já a sua lista. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para você. Gostou? Conta lá com o seu joinha. E daqui a pouco eu volto com o segundo vídeo e o meu segundo segredo. Tá bom? Valeu? Tchau!